Mão de ventre e no lado do coração. Mão de ventre e no lado do coração. Não usem, tira a mão do bolso, não é coisa dele, chica a mão. Eu, aluno novato, aluno novato, diante dessa turma, cheio de alunos lindos, Prometo nunca chegar atrasado, nem faltar física. Física, física, beleza. E se eu faltar um dia que o sorvete vier, prometo que pagarei o sorvete para todo mundo. Foi um dia que o sorvete chegou. Um sorvete para todo mundo. Toda vez que eu soube de chegar, estarei à porta para receber o povo. Jogaria o tapete para que ele... Vai, jogaria o tapete para ele. Mais entusiasmo, velho. Vamos te avisar. Você está registrado com o cavalo. Receberei a turma. Jogaria o tapete vermelho para que ele... Para que ele majestosamente passe. Após o momento que estiver na aula, levantarei até três pulinhas. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Uma... Uma... Vai sentar? Três pulinhas, né? Beleza, cabalinha. Vai, vai. Não, vai, vai. Não, vai, vai. Depois das três pulinhas assim, irei. Toda vez eu estou fazendo assim. Vai, vai. Vai, vai. Valendo. Valendo. É isso. Ela também, mano. Não, vai, palma por elas então. É isso. Tchau. 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 Tchau.